TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Nós iniciamos, nesse instante, a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de título de cidadão campineiro, o senhor Sérgio Desimone, por proposição do vereador Luiz Rossini. Nós convidamos, para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e para presidir esta reunião solene, o segundo vice-presidente da mesa diretora da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini. Convidamos, também, nossa anfitriã de hoje, a presidente da Casa de Itália, senhora Célia Pescarini. Chamamos, ainda, o diretor financeiro daqui da Casa de Itália, senhor Ítalo Borja. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado desta noite. Por favor, recebam o senhor Sérgio Desimone. Convidamos a todos a tomarem os seus lugares. E, com a palavra, o vereador Luiz Rossini, para declarar aberta esta reunião solene. Boa noite. Com muita alegria, mas muita alegria mesmo, que, depois de mais de dois anos, a Câmara Municipal de Campinas realiza uma reunião solene como essa, de forma presencial. Então, hoje temos a felicidade de nos reunirmos aqui para a entrega do título de cidadão campineiro ao nosso amigo Sérgio Desimone. Então, declaro aberta a presente reunião. Nós convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Italiano, letra Gofredo Mamelli, música Michele Novaro, Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório do Questrada, música Francisco Manuel da Silva e hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes. A Câmara Municipal de Campinas, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Convidamos a todos a tomarem os seus lugares. Amém. Amém. Boa noite. Boa nascera. Bom dia, quero primeiramente saudar aqui os membros da mesa, a nossa presidente da Casa de Itália, Célia Pescarini, que é a nossa anfitriã, que nos recepciona aqui nesta noite, nosso diretor financeiro, Ítalo, que foi quem sugeriu o nome do Sérgio para receber o título de cidadão campineiro nesta noite e, obviamente, cumprimentar o meu amigo, que eu tenho a honra de conhecer, conviver e homenagear nesta noite, Sérgio de Simone, cumprimentar a sua família, amigos, diretores da Casa de Itália. Antes de falar do nosso homenageado, eu acho que é importante a gente explicar um pouco o que é essa solenidade, qual o significado dela e a importância que ela tem. Primeiro, que é uma sessão oficial da Câmara Municipal de Campinas, sendo realizada aqui no recinto da Casa de Itália. Por isso, toda essa solenidade, a execução dos hinos da Itália, do Brasil, de Campinas, isso faz parte do cerimonial da Câmara para todo o evento oficial da Câmara Municipal de Campinas. Infelizmente, a gente teve um pequeno problema técnico aí na execução dos hinos, mas isso é algo que a gente deve cumprir, porque essa é uma reunião solene da Câmara de Campinas. E por que a gente está realizando essa reunião hoje aqui na Casa de Itália? Nós estamos comemorando a vigésima sexta semana da Comunidade Italiana de Campinas. Seria a vigésima oitava se, em 2020 e 2021, elas não tivessem sido suspensas por causa da pandemia. E, na semana, ela nasceu com a criação do Dia da Comunidade Italiana de Campinas, que foi uma lei de minha autoria. O dia 17 de abril é o dia da Comunidade Italiana de Campinas. E por que essa data? Porque, no dia 17 de abril de 1881, eu acho que ninguém daqui era nascido, mas foi criado, fundado o Tírculo Italiano Unite, que foi a primeira organização dos imigrantes italianos que viviam aqui no final do século XIX, como forma de reunir as famílias italianas, se confraternizarem, organizarem os eventos sociais. Mas, acima de tudo, o Tírculo tinha uma finalidade social. Muitas famílias que vieram para cá naquele tempo, com a promessa de encontrar uma terra, trabalho, riqueza, não tiveram facilidades no começo. E muitas famílias italianas passavam por dificuldade. E o Tírculo, então, era uma forma até de ajudar essas famílias. O Tírculo teve uma participação fundamental na história de Campinas. Campinas, talvez a maioria saiba, mas ela foi acometida no final do século XIX por uma epidemia de febre amarela, que dizimou. Cerca de dois terços da população de Campinas da época morreu com a febre amarela. E o Tírculo italiane ofereceu as suas instalações, transformou a enfermaria para dar atendimento às pessoas contabilidadas pela febre amarela na época. O que a gente viu agora com a Covid-19, criando hospitais de campanha, aumentando o leito, imagina, no século XIX, com parcos recursos, você ter que montar uma estrutura para acometer pessoas que adquiriam a febre amarela. E o Tírculo, depois, por causa da guerra, ele mudou de nome e se transformou em Casa de Saúde de Campinas. Então, a Casa de Saúde de Campinas, originalmente, é o Tírculo italiano-unite. Talvez aí, naquela época, nasceu a sua vocação para a saúde. E essa é uma data de referência para nós, da comunidade italiana, porque, a partir daí, os italianos que vieram e seus filhos, descendentes, filhos, netos, ajudaram a fazer de Campinas a cidade que ela é hoje. Campinas é o resultado da contribuição de muitos povos, nações, raças, mas tem a contribuição marcante da comunidade italiana no desenvolvimento da nossa cidade. E fazer uma comemoração, como o dia 17 e a Semana Italiana, tem por objetivo manter vivas as nossas tradições, resgatar um pouco da nossa história, manter, inclusive, nossos costumes, hábitos, valores, presentes nos dias atuais. E a semana, toda semana, desde a primeira que foi criada, ela tem uma série de eventos. Nós começamos, muitas vezes, com o hasteamento da bandeira, muitas vezes, não, todas as vezes, hasteamento da bandeira, execução do hino nacional brasileiro, hino nacional italiano, e realizamos várias atividades ao longo da semana. Esta semana, e toda semana, a gente homenageia um membro da comunidade italiana, indicado pela comunidade italiana, a Casa de Itália, alguém, a Câmara, apresenta e homenageia, concedendo o título de cidadão campineiro. E, quando a Câmara faz isso, é o reconhecimento da população de Campinas, na cidade de Campinas, a contribuição que esse membro da comunidade italiana deu e continua dando para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui é homenageando um membro indicado pela comunidade italiana, simbolizando o esforço, o trabalho, a contribuição de todos aqueles que vieram para cá desde o final do século XIX e continuam ajudando a desenvolver a nossa cidade. Então, e aí a Câmara realiza essa sessão solene. A semana vai terminar no domingo. Amanhã nós vamos ter aqui uma apresentação da ABAU, Associação Brasileira de Artistas Líricos, apresentando áreas de óperas italianas, que é uma tradição da cultura italiana. Na quinta-feira nós temos a prova Tiradentes de ciclismo, o ciclismo na Itália, não sei se é o primeiro ou o segundo esporte, futebol, paixão, mas o ciclismo lá é também um esporte muito forte. Vai acontecer na Avenida Mackenzie, é uma prova maravilhosa. Vamos ter a polentada na sexta-feira. E no domingo nós teremos uma missa rezada em italiano, que vai acontecer na igreja de São Joaquim e São Roque, em Joaquim Egídio. E depois da missa em italiano, com coral Santana, é maravilhoso. Dona Pia certamente estará lá, vai relembrar aqueles momentos de Itália, é emocionante. E depois teremos uma festa italiana na praça em frente, para que todos estão convidados. Então eu fiz questão de apenas contextualizar para a gente entender e compreender o significado dessa homenagem. Agora eu vou falar um pouco do Sérgio, o Serginho, que eu chamo ele. Sérgio de Simone nasceu na cidade de São Paulo, filho de imigrantes italianos. Seu pai nasceu em Campo Basso, província de Molise. Chegou no Brasil sozinho, em meados de 1955. E a sua mãe nasceu em Camisano, província de Vicenza. E chegou no Brasil também, no começo de 1956. Ela veio com seus pais e seis irmãos. Deixou na Itália uma irmã que era recém-casada e ficou lá com o marido. Seus pais se conheceram aqui no Brasil, em São Paulo, e se casaram em São Paulo. Desse casamento veio essa pessoa maravilhosa que é o Sérgio. O Sérgio, conversando com ele, ele buscando na memória lembranças, e assim falando, até com brilho nos olhos, com a voz embargada, ele me disse o seguinte. Desde criança, eram sagrados os almoços em família, com a presença de minha nona Maria e meu nono Giuseppe. Muitas lembranças me remetem à minha infância. E como eu cresci dentro de uma família tradicional italiana, onde a base sempre foi o respeito aos mais velhos, a união entre todos e a garra pelo trabalho, ele tem esses valores como algo que prioriza ainda nos dias de hoje. Após o falecimento do seu pai, sua mãe se casou novamente em 1979, quando então vieram de São Paulo para Campinas. Aqui, Sérgio passou a sua adolescência, criou raízes, conquistou amigos e viu nascer e solidificar o seu amor pelas cidades de Campinas. Sérgio de Simone começou a trabalhar ainda jovem, vendendo livros para o seu Manolo, dono da enciclopédia popular e pai do nosso diretor Ítalo aqui, que é amigo desde aquela época, talvez, do Sérgio. E foi aí, vendendo livros, enciclopédia, que ele viu despertar o seu potencial de vendas. Vendendo livros de porta em porta, ele acabou batendo recordes e surpreendendo por seu tino comercial. Depois trabalhou ainda como representante de café, no Café Itamaraty, período também que conquistou vivências significativas. O garoto Sérgio, amante do futebol, chegou a fazer teste para João, e foi aprovado, segundo ele, na Ponte e no Guarani. Porém, o seu padrasto não deixou que ele seguisse a carreira de futebol, porque, na época, o futebol era tido como uma coisa para vagabundo. E ele tinha que estudar, trabalhar. Ele me fala que o Brasil perdeu um excelente lateral direito. Decimone, como era samado e conhecido, no meio do motociclismo, foi piloto de moto-velocidade e representou Campinas em diversas competições, sagrando-se campeão paulista de moto-velocidade em 2002, levando o nome da nossa cidade também nesse esporte. Ele também foi treinador de futebol da categoria de base do Campinas Futebol Clube, dos ex-jogadores Careca e de Mar, e levou a equipe de forma invicta no campeonato paulista sub-17 até as quartas de final. Perdeu para o meu Palmeiras. Mas sua vocação para o comércio o levou, aos 20 anos de idade, a investir no ramo de alimentação no Parque Industrial, onde, em 1988, montou um autolanches conhecido como Palhaço. Esse lugar virou um sucesso em Campinas. E, depois do sucesso do Palhaço, ele fundou o Colonial Grill. Com o tempo, o Colonial Grill foi crescendo, conquistando toda a vizinhança com pratos que ele mesmo cozinhava, onde ele vai ter que provar isso para nós. Fazia dobradinha, feijoada e osso buco. Pratos que eram muitos apreciados e deixaram o restaurante bem conhecido. Hoje, o Colonial Grill é um dos pontos gastronômicos de Campinas, recebendo clientes até de outros municípios. Eu quero lembrar... Primeiro, eu queria pedir para o pessoal poder entrar. Entra aqui, assentem-se. Tem lugares para participar da nossa soleridade. Tenha bondade. Eu queria lembrar um evento. Talvez o Serginho se lembre. Eu fui diretor de esportes do governo Toninho. E, um dia, o Serginho me procurou. Falo, Rocine, eu tenho uma ideia. Eu queria apoio da prefeitura para realizar um campeonato de garçons. E nós ajudamos. E fizemos um campeonato de garçons. Os jogos eram as segundas-feiras na Praça de Esportes do São Bernardo. Eu fiquei admirado, porque na inauguração, no início do campeonato, segunda-feira à tarde, duas e meia da tarde, tinha umas 500 pessoas no estádio do São Bernardo. Os garçons, os times com as suas famílias. Foi um evento maravilhoso. Até hoje, Serginho. Às vezes eu vou em alguns restaurantes e eles se lembram. Pô, quando é que vai ter outro campeonato daquele? Falei, preciso falar com o Serginho. Parece que ele patrocina. Bem, Sérgio de Simone tem três filhos que são, segundo ele, a razão da sua vida, como ele mesmo diz. Giovanni Luca, Gabriela e Ágatha Marina. Eu quero aproveitar para cumprimentar também a sua mãe, Dona Pia Aurora, a sua irmã Ana Maria, com seus filhos que estão presentes aqui, vieram participar deste evento. Como vimos, isso aqui foi um pequeno resumo, não vou ler tudo aquilo que eu coloquei na justificativa, a história do Sérgio de Simone reproduz um pouco a saga dos imigrantes e descendentes italianos, daqueles que vieram para aqui construir seu projeto de vida, criar famílias, se desenvolver, ser felizes. E demonstra a contribuição que essas pessoas, que, como ele, imigrantes italianos e seus descendentes, deram para a construção e desenvolvimento de nossa cidade. Serginho, ele disse, porque crescer só tem significado quando mantemos nossa base e nossos valores. São esses valores da educação da Dona Pia, seus pais, que a gente precisa manter vivos para fazer essa sociedade, uma sociedade cada vez mais humana, fraterna, justa, solidária. Serginho reúne esses dons, essas qualidades. Permita-me chamá-lo de Serginho. Foram, por essas razões, a comunidade italiana de Campinas, através da Casa de Itália, indicou o nome de Sérgio de Simone para ser agraciado com o título de cidadão campineiro, pelo exemplo de cidadania e pelo reconhecimento dos serviços prestados à sociedade campineira. O projeto foi aprovado por unanimidade como reconhecimento da Câmara e da população de Campinas à sua contribuição para a nossa cidade. Parabéns. Seu nome fica registrado nos anais e na história de Campinas. Que Deus continue te abençoando, te dando muita saúde para você e para a sua família. Muito obrigado. Obrigado. E neste momento teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Sérgio de Simone. O documento tem o seguinte teor. A Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo nº 5.241, de 11 de abril de 2022, concede a Sérgio de Simone o título de cidadão campineiro pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 19 de abril de 2022, assinam o documento o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e o vereador Luiz Rocine, autor da honraria. Aplausos. Convidamos a tribuna neste momento para fazer uso da palavra e para seus agradecimentos o nosso homenageado, o senhor Sérgio de Simone. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença que todos aceitaram o convite de estar aqui, participando de um momento especial, e eu sei que todos têm suas ocupações, seus deveres, seus afazeres, mas eu procurei selecionar vocês para participar. Pessoas que fazem parte da minha vida, pessoas que é do meu dia a dia, e é gostoso, receber uma homenagem, mas o melhor de tudo é ser campineiro de verdade, porque eu não era, eu era só um paulistano chegado aqui, não é, mamã? E aí a Casa de Itália, através do meu querido amigo Ítalo, que até o início da fala ainda chegou ao ponto que eu trabalhei com o pai dele, meu primeiro emprego, detalhe, não tem nem informação, mas eu vendi livro, vendi cultura, difícil esse país de cultura, mas eu consegui, inclusive, não é mentira, mas eu me dei muito bem, que até mesmo que era uma honra para mim comprar meu primeiro carro com o meu dinheiro, e foi com as comissões que o meu sonho era comprar um Dodge da Arte RT, e aí quando eu recebi a minha primeira comissão eu consegui comprar o carro, contrariado do meu padrasto, que ele era militar da Polícia Militar de Campinas, e quando eu cheguei com o carro que eu comprei, que era meu, era azul marinho a cor que eu gosto, dá para perceber que eu não... e aí foi o começo da história com o adolescente buscar metas, e diante disso me casei em Campinas, meus filhos são de Campinas, fiz empresa, fiz amigos de verdade que estão aqui, né, doutor Alexandre, doutor Hélito, André, que inclusive apelido é índio, hoje é dia do índio, e é o dia que eu também fui homenageado. André Candreva, Zezinho Casanova tem uma história até um pouquinho para trás, falo Casanova, mas Zezinho da Feline, tem a cantina da Feline, mas não tinha também na época, né, Zé? Zé, quando eu mudei para Campinas, nós fomos morar no Jardim Campos Elísios, que agora virou novo, mas era o Jardim Campos Elísios, Jardim Novo Campos Elísios, a verdade era essa, o Campos Elísio, onde moramos hoje, né, mamãe? Então, lá tinha um material de construção que chamava Casanova, então, na época de 79, 80, né, e o Zé era o cara que tinha os TKR da moda, com os carros que aparecia tudo novo, eu falava, porra, esse cara é o cara, né, meu? Chegava lá, tinha tudo o que acontecia e era um cara novo na periferia de Campinas, tinha um material de construção que Campinas comprava lá e se tornou hoje um ícone, um nome e também eu não coloquei no parte do currículo que é cumprido, quando eu tive a ideia de montar a Brasel, trazer aqui, aliás, uma associação que os restaurantes e bares não têm e eu convidei ele que falei, Zé, com a experiência que você tem, eu vou precisar muito e o Zé, de pronta a mão, falou que já é aposentado, que a vida já está ganha, não precisa mais nada e acabou sendo o nosso ícone mais importante que além das ideias juntamente com o André, do Candreva e mais vários amigos, fizemos um G7 e o Zé trouxe uma pessoa que na minha vida naquele dia mudou algumas algumas coisas que fosse Olavo de 92 anos com caderninho, foi dar uma aula para a gente e deu direção do que tinha que ser associação, que já existia uma, que assim, 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 que era um dos fundadores também, e foi presidente, não é isso, Zé? Da Comac, que era a terceira associação maior do Brasil na Zé. Então, essas coisas, a gente vai juntando e essa sala que está aqui com vocês presente hoje, um amigo de infância também está aqui com o Dário, até pensei que não ia vir, mas chegou, né, da Areia? Está aí com a esposa, obrigado pela presença também, e a gente tem história para contar como campineiro, e não como paulistano, fica ruim você não ter uma identidade e falar com algo que não é, e surpreendentemente, depois de tantos desânimos que tivemos aí com a pandemia, estamos vivos, inclusive eu sou um, como que é, um sobrevivente da Covid, como a minha mãe também é sobrevivente de guerra, a Segunda Guerra Mundial é sobrevivente, os alemães estavam se retirando da Itália, cada italiano morto valeria, cada alemão morto valeria por 10 italianos, estavam fazendo uma varredura, pegaram tudo lá da fazenda da minha nona, do meu nono, três tios nossos presos em campo de concentração, o caçula ficou bravo que levaram a bicicleta, você mesmo acabou de falar que o italiano é apaixonado por duas rodas, e ele ficou bravo, e quando virou a metralhadora para trás um dos alemães para matar, a minha avó se ajoelhou na frente e pediu para matar ali o meu tio, né mamá, e o italiano se emocionou com a cena e depois se virou e foi embora, acabou não executando o meu tio, que era o único que não estava servindo a guerra, né mamá, o tio, o tio, o Taviano, o Taviano, é, o Francesco, o Mário e o Tarcísio estavam presos na concentração no campo dos alemães, então, a gente tem história e tudo isso é gostoso, a gente podia ficar até a noite toda falando, mas esse é um reconhecimento que talvez, por quem foi que me trouxe ao nome, e depois quando falou do Rocini que tinha uma história envolvendo futebol, envolvendo pessoas, foi na Praça do São Bernardo, a gente conseguiu realizar um sonho que até hoje esse campeonato tem, ela estava em Jaguariúna, depois foi para o Lambra, e hoje é patrocinado, inclusive, pelo sindicato dos hotéis, bares e restaurantes de Campinas, e eu tive a oportunidade e aceitei o convite porque a Casa da Itália foi aqui também que eu tirei a minha cidadania, na época tinha um consulado aqui, não vi se consul, era isso, era em Campinas, tiramos aqui também, e eu quero passar essa homenagem para a mãe, porque a mãe é uma guerreira, lutou com a vida sempre, hoje está com 82 anos, e eu falei, me emocionei mais por tudo, até ver o hino nacional, a mãe cantando o hino todo e se sentindo, acho que fazendo uma viagem na vida, estou com a minha irmã também representando as outras duas que não podem estar aqui, nas bolas dos Estados Unidos, e ganhando uma cidadania, com 58 anos, para poder falar para os meus amigos que hoje eu também sou campineiro como vocês. É, e se fosse para a torção dos dois times, como se o São Paulino eu ia torcer para o Guarani, não faça nada com comparações, mas tem tudo a ver, eu não posso, você é ponte pretana, Palmeirete? Então, eu também tenho que, não posso falar que o Palmeiras também com o São Paulo a gente está com uma freguesia bacana, está com uma amizade bacana, então eu agradeço de coração a todos, quero agradecer muito mais a Deus, que tem proporcionado para mim coisas maravilhosas, eu cada vez mais eu sou fã e aberto de coração e mente de Jesus Cristo, a sua história eu conheci bastante, tive até uma legal que foi da Páscoa, quando ele ressuscitou, foi recente, comemoração domingo passado, e ele deixou para a gente uma abertura muito grande, que isso está escrito e documentado, então quando eu me entreguei nessa forma, eu mudei, tive uma mudança radicais, porque a gente tem que entender que a mudança tem que partir de você para o melhor, porque o melhor está para qualquer um, e eu acho que eu mudei bastante, até isso, eu quero agradecer nessa oportunidade de conjunta e ter chamado os meus melhores amigos de verdade, que estão aqui hoje reunidos, tenho certeza que eu não esqueci nenhum, dos poucos, é difícil, uma vez, quando eu era jovem, um médico, que ele era casado com a irmã de um colega de infância, ele falava muito amigo, 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 eu jogava xadrez com ele, que ele gostava de jogar xadrez, ele falou, você fala muito amigo, eu falei, mas não é, ele falou, não, amigo, um grande rei reúne cinco, e você não é um rei, então, todas as vezes que você conseguir na sua mão alcançar três, você já vai estar perto de um reinado, então eu posso dizer, porque os amigos que aqui estão, eles me transformam na pessoa que eu sou, senão a gente não teria como chegar a lugar algum, você pode juntar o que for na tua vida, mas se você não tiver amigo de verdade, aquela hora que sabe, bate na porta, e aquela hora ela abre, porque além de Deus te dar a sua oportunidade, você está amigo de verdade, como eu também sou, muito obrigado a todos. Obrigado. E com a palavra, o vereador Luiz Rossini, para as suas considerações finais, e para declarar encerrada esta reunião solene. É um evento singelo, mas de muita profundidade, acho que todo o sentido, a importância e o valor que essa solidariedade representa, para cantinas, para a comunidade italiana, para o Serginho, e para a sua família. Você falou em Jesus Cristo, você conversou comigo também, pelo amor da sua fé, que é uma das tradições da comunidade italiana, que é a causa da palavra, para a gente, o Deus não está conhecido, mas está na Bíblia. Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. Parte, para a sua vida, Deus apareceu, e para a minha vida, para a minha vida, para a minha vida, que eu te abençoe, e para a minha vida. Está encerrada a presente reunião, vocês estão sentindo um cheirinho? Se eu senti falar, todos aqui, vão chegar a partir mais importante. comemorar, e de italiano, se não rola uma festa, para comemorar alguma coisa, não tem comemoração. Então, acho que é difícil, nos dias de hoje, a gente conseguir algo tão rápido. Eu contratei os arquitetos da pizza, que servei uma rodízio de pizza para todos. Vinho, não poderia faltar. Eu sou amante da natureza, então, não vou servir coisa ruim para vocês. Então, tem um suco de uva também. A Aurora, Dona Aurora? A Aurora. Aquele que a mama toma, né? Então, todo mundo vai tomar também, que não vai tomar o vinho, toma o suco de uva da Dona Aurora. Não queria comentar, mas a minha mãe é a fundadora da Aurora, né, mama? E água mineral. Muito obrigado, gente. Então, com esse convite, a gente dá por encerrada a presente reunião. Fiquem com Deus. Obrigado por terem vindo aqui hoje. Obrigado. 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 TV Câmara Campinas.